Olá, minhas lindas! Hoje eu trago para vocês uma opção para as meninas que vão se formar, para formandas e noivas. Vamos lá? Vem comigo! Então, meninas, corretivo por toda a pálpebra, pele pronta, sobrancelha pronta, e em seguida eu pego um beijinho e passo entre os cílios da sobrancelha e logo em seguida pego esse da MAC, o chocolate suíço, na parte externa, e esfumo. E aí, gente, esfuma bastante. Esfuma bastante. Essa é a nova palitinha da MAC, com tons opacos, rosinhas, pastéis, lindo, 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 eu estou amando. Gente, eu peguei uma corzinha, assim, vinho escuro, e estou passando na parte externa do olho, e esfumando por cima do marronzinho terra. Aqui vem o marrom, o vinho, e depois vem o rosinha. Vai ver, fica um tom bem legal, bem típico, assim, das noivas, né, e 15 anos. E agora, com esse pincel da Sigma, né, que é pra marcar o côncavo, eu venho com essa corzinha e passo rapidamente, assim, marcando o côncavo. E esfumo novamente. Agora eu vou pegar o rosinha. Lindo esse rosinha, eu estou amando essa palitinha. É bem romântico. Eu que sempre uso só preto, né? Ó, gente, aí eu coloco também, por cima do vinho, esse rosinha. E dá essa cor legal. E você continua esfumando, esfumando, esfumando. Esfumando sem parar. Agora, na parte interna do olho, eu vou apertando, sentindo mesmo até onde vem o final da minha pálpebra móvel, já bem pertinho do côncavo, dando bem batidinhas com o pincel, línguinha de gato, isso é da Sigma, e vou passando o corretivo na área que eu quero que fique o tom claro, né? Eu vou passando e depois eu arrasto com o pincel. Nessa região, eu coloco essa corzinha, uma rosinha bebê, né, pastel, e coloco aí na frente. E vou passando. Depois, temos que tirar todas as marcações, tá? Todas as marcações têm que ser tiradas. Perfeito. E agora, vamos esfumar. Tá vendo que já tá um tom, assim, vinho, né? A marcação no côncavo já está linda. Perfeita. E aí, continua com essa paletinha com rosinha novamente, pra quebrar esse branquinho que tá ali, né? Passa esse rosinha aí no meio, tá vendo que legal? Coisinha bem românticozinha, bem romântico. Bem legal, adoro. Lindo. E aí, esfuma, gente. O segredo é esfumar, como eu sempre falo. Esfuma, esfuma, esfuma. Nem precisa ter tanta sombra no pincel. O segredo é mais o esfumado. Gente, esse é um primer da Dior, pra os cílios. É uma máscara que protege os cílios, né? É o da Dior. Ele é maravilhoso. E também dá volume, aumenta mais. Esse é o meu lápis preto pigmentado, da Chanel, que eu adoro. Você passa na parte inferior, rente aos cílios. Rente aos cílios. Perfeito. E aí, com esse pincel da Sigma, você vai e esfuma. Esfuma bastante. E põe os tons que estão em cima, põe abaixo também. Fica um tom sobre tom, é muito legal. Perfeito. E aí, você esfuma, e vai passando. É ótimo. Eu amo. Gente, aí o cílio, pra quem me perguntou como é, me pediram pra fazer durante o vídeo. Pra colocar cílios, o segredo é só deixar a colinha secar. Deixar a colinha secar e você coloca aí. E vai rapidinho. Tá bom? Paciência. Colocar cílio na pessoa mesma é um pouquinho complicado. Requer um pouquinho de treino. Agora, essa é a máscara de cílios da Lancome. Eu passo só por baixo onde estão meus cílios naturais. Não leva até acima onde estão os cílios postiços. Tá bem legal. Agora é a hora do delineado. Muito legal. Aí, você vai delineando. E com esse pincel da Sigma, você passa o delineado em gel que você tiver. Esse é o meu da MAC. E você pode passar qualquer um. Eu tô amando também o da NYX. É maravilhoso também. E aí, você passa entre os cílios superiores, abaixo, e vai fazendo todo o acabamento. Gente, eu puxei aí um pouquinho a pontinha do gatinho, né? Como eu amo, mas é opcional. Tá? Eu tenho um vídeo explicando como é que eu faço o meu gatinho. Só é você entrar aí no meu canal e assistir, tá bom? Maravilhoso. E não se preocupa com o esborrado, porque depois vem tudo. A gente corrige tudo, limpa tudo. Tá legal? Eu amei essa maquiagem, gente. Confesso que eu quase nunca faço make nesses tons. Não estou muito acostumada. Mas eu vou passar a usar, porque eu amei. Estou apaixonada, encantada. Gente, esse é um lincinho umedecido daquele da Demaquilante da Nivea, bem baratinho. E eu já tirei toda a sujeirinha. perfeito. Agora, com esse brilhozinho, glitter do Boticário, Capricho Cores, vou colocar, né, porque toda formanda brilha, gosta de brilhar, as nuivas também, né, o seu dia. Isso aí. Tá lindo essa parte clarinha, tá linda. Eu amei. Maravilhosa. Desde já, parabéns a todas as formandas. Pronto, gente. Agora, retoques, né, com a base da MAC. Eu já estava por baixo com a base, agora eu vou dar um retoque para tirar todas as sujeirinhas, né. Essa é a Studio Fix da MAC. NC 42. NC 42. Isso. Com esse pincel, vou dando todo o acabamento, nunca esquecer do pescoço, jamais, o pescocinho agradece. Já passei o pó, já fiz o contorno, então agora eu venho com a iluminação. Esse é o meu amado da Dior, que eu tanto amo. É bem glamourosa essa make. E também bem angelical ao mesmo tempo. Maravilhosa. Agora eu vou pôr um pouquinho, né, de cor aí, né, gente. Um pouquinho de saúde. Agora eu vou pegar o meu blush da NYX, um rosinha, que eu adoro. Pronto. Perfeito. A pele está pronta. Perfeito. Esse batom que eu estou com ele, é uma misturinha. Eu coloquei esse, o Diva da MAC, e também o Appleberry da Mary Kay. Eu misturei, e deu esse tonzinho aí. Maravilhoso. lindo. Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. E para quem não se inscreveu ainda no meu canal, sinta-se à vontade, inscreva-se, deixa um joinha. Agradeço muito pela companhia, pelas mensagens lindas que tenham recebido. Um grande beijo, fica com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.